Livro de inglês em mãos, vamos colocar na página 29, página 29. Nós estamos trabalhando as profissões na língua inglesa. E aí, nessa atividade, vocês irão marcar, tá? Se nós usamos he ou she antes dos nomes destas profissões. Então, nós temos aqui, né, um homem que se refere ao teacher. Então, nós temos aqui um teacher que nós iremos marcar he is a teacher ou she is a teacher. Eu utilizo he para palavras aí que estão no masculino. Mas essas palavras se referem ao quê? Ao homem. He para homem, she para mulher. Então, aqui, na língua portuguesa, vai ficar ele é um professor. Então, he significa ele. She significa ela. Por isso que se refere he ao homem ou menino. E she se refere a mulher ou menina, tá? Então, vocês irão marcar o he, que significa ele. Então, vamos marcar aqui. Na próxima aí, nós temos uma mulher. Essa mulher se refere a profissão de servo-man. Servo-man significa ela é uma vendedora. Então, aqui nós vamos marcar no she. Aqui nós temos uma docter. Docter, que significa doutora. Ela é uma doutora ou ela é uma médica, tá? Então, vamos marcar também no she. E no último, nós temos aqui um homem que se refere ao médico. Ele é um médico. Então, vamos marcar no he. Página 30. Nós temos aí uma outra profissão. Essa profissão aí é a secretary. Secretary. Que nós chamamos de secretária. Então, também vamos marcar o she. Por quê? Porque se refere a uma mulher. Ela é uma secretária. Ou significa she is a secretary. Vamos para a próxima imagem. Aqui nós temos a imagem de um pitch. Pitch, que significa pintor. Então, he. He porque é ele. Então, ele é um pintor. Ou he is a pitch. Pitch. Aqui nós temos a imagem de um homem. Que se refere na frase ele. Ele. Então, ele é um o quê? Arquiteto. Arquiteto na língua inglesa é arquité. Arquité. Também iremos marcar aqui no he. E por último aí, nós temos quem? O engenheiro. Que é o engenheiro. Também iremos marcar no he aí. Porque se refere a ele. Muito fácil essa atividade. São atividades que nós já trabalhamos no bimestre passado. Então, todo mundo já está, já sabe, na ponta da língua o significado de he e she. Página 31. Página 31. Página 31. Nós temos aí várias profissões. E a professora até escreveu o nome de cada uma para que vocês descobrissem aí no diagrama. Então, com cores diferentes, vocês irão descobrir aí as profissões. Vamos ver se todo mundo conseguiu achar todas as profissões. Então, nós temos aqui no diagrama o nome de várias profissões que vocês já pintaram aí com cores diferentes. Então, a primeira profissão aqui que nós temos é estudante, que é estudante. Então, aqui ó, eu vou pintar aqui de vermelho. Mas pode ser que você tenha pintado com uma outra cor. Deixa eu pintar mais clarinho. Isso, tu quer ir dando? Bom, depois nós temos aqui a profissão de secretário, que é a secretária. Vou escolher outra cor para pintar aqui a secretário. Aqui. Depois, vou escolher uma outra cor para pintar a profissão de servomem, servomem, que é o vendedor ou vendedora. Aqui. Vou escolher uma outra cor para pintar a profissão de... Deixa eu ver aqui qual que é a outra profissão. Vamos ver. Arquité. Arquité é o arquiteto. Arquité. Arquiteto. Arquiteto. Vou escolher uma outra cor para pintar a teacher. Teacher, que é o professor. Tá? Vou escolher uma outra cor para pintar o doctor, que é o médico. Vou escolher uma outra cor para pintar o dentista. Que é o dentista. Vou escolher uma outra cor para pintar o pit, que é o pintor. E vou escolher uma outra cor para pintar o engenheir, que é o engenheiro. Beleza. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove profissões. Próxima página, 32. Vamos escrever o nome dos profissionais que utilizam esses instrumentos aí na sua profissão. Vocês descobriram aí, o primeiro instrumento, qual que é? Nós temos aqui, alguns instrumentos utilizados pelo dentista, que é o dentista. Estes instrumentos aí. Então, vamos escrever dentista. Agora, nós temos aqui embaixo outros objetos utilizados pelo pit, pit, que é o pintor. Então, nós temos aí, pincéis, que são utilizados por pintores. Vamos escrever painter, que na língua inglesa é pit, que se pronuncia. Nós temos um outro aparelho aí, utilizado bastante pelos médicos. O nome deste aparelho é estetoscópio, tá? É muito utilizado pelo doctor. Doctor, que na língua inglesa nós escrevemos doctor, tá? Depois, nós temos aqui outro instrumento aqui, utilizado muito por quem? Pelo piloto. O piloto, na língua inglesa, nós chamamos de Heiler. Heiler, nada a ver, né? Heiler, com o que a gente escreve, tá? Mas, esses instrumentos aí, tem-se na cabine de um avião, tá? Então, vamos escrever aqui a palavrinha piloto, que é a maneira como se escreve. Mas, se pronuncia Heiler, Heiler. E, aqui, nós temos um outro instrumento, que é o microfone. Que é bastante utilizado pelos cantores, tá? E cantor ou cantora, na língua inglesa, nós chamamos de Senher. Senher. E a escrita dele é Singer. Singer. Mas, a pronúncia é Senher. Senher. Que é o cantor ou cantora. Por último, aí, nós temos um quadro. Esse quadro aí, simboliza, né? O objeto que o professor utiliza, que é o teacher, tá? Teacher. Ok? Vamos para a última página, para a correção do livro de inglês. Então, aqui, nós temos aqui, algumas pessoas que estão trabalhando em algum tipo de profissão. Então, no primeiro quadradinho aqui, nós temos aqui os docter. Nós temos quantos médicos aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Então, aqui no hospital, nós temos quatro docter. Então, vamos colocar quatro aqui, tá bom? Quantos five fathers têm? Five father significa bombeiro ou bombeira. Então, nós temos aqui um, dois, três. Então, vocês irão colocar três aqui, tá bom? Quantos engineer temos aqui? Nós temos engenheiro. Nós temos, ó, um, dois, três. Então, vocês irão colocar três. E quantos teacher nós temos, ó? Teacher, né? Que simboliza a escola. Um, dois e três. Três teacher também, professores. Eu utilizo a antes da consoante. Antes de uma palavra que se inicia com uma consoante. E eu utilizo o am antes de uma palavra que se inicia com a vogal. Então, na página 34, está pedindo para completar aí com a ou am. A ou am significa um ou uma, tá? Tanto o am, tanto o am quanto o am significam. O am significa um ou uma. E o am significa também um ou uma. Só que na língua inglesa, nós temos a regrinha de se utilizar o am antes de uma palavra que se inicia com uma consoante. E nós temos a regrinha de se utilizar o am antes de uma palavra que se inicia com uma vogal. Vamos ver, então, a imagem a seguir. Então, nós temos aqui a palavrinha teacher. Teacher se inicia com a consoante T. Então, por isso que eu tenho que utilizar o a vogal A antes da palavra teacher, tá? Então, dependendo da frase que eu for escrever, eu utilizo o A que significa um ou uma. Quer dizer, um professor ou uma professora, tá? Por isso que eu utilizo o A antes da consoante que está escrito aquela palavrinha. E nas palavras que se iniciam com vogal, eu utilizo o AN. Então, aqui, ó, engineer quer dizer um ou uma. Pode ser um engenheiro ou uma engenheira, tá? Então, antes de palavras que se iniciam com vogal, eu utilizo o AN. Então, são regrinhas aí na língua inglesa. Então, na página 34, vocês irão completar com A ou AN, de acordo aí com a frase. E da palavrinha aí que se inicia o nome das profissões, tá? Independente se é um ou uma, vocês irão utilizar o A se for uma profissão que se inicia com uma consoante. E vocês irão utilizar o AN se for uma profissão que se inicia com a vogal. Então, a primeira profissão que nós temos aí é de quê? É de um arquiteto, tá? Então, nós temos aí, ó, Peter é um arquiteto. Peter is, né? Peter is... Vocês irão escrever o A ou o AN antes de arquiter. Arquiter, nós pronunciamos arquiteto, mas a gente escreve aí a palavrinha architect, né? Que se escreve, tá? Mas pronunciamos arquiteto. Nós utilizamos qual? O A ou o AN? Se inicia com a vogal A, professora. Então, se inicia com a vogal A, eu vou escrever o AN. AN. Então, na primeira aí vai ser o AN, tá? Aqui, ó, AN. Certinho? Agora vocês irão tentar responder as outras aí, tá bom? Complete as outras frases com A ou AN. Na página 35, vocês irão desembaralhar aí o nome das profissões e irão escrevê-las, tá? Corretamente. Então, na página 35, a primeira questão aí, desembaralhar e escrever o nome das profissões. Na mesma página 35, nós temos aí um código. Vocês irão completar aí este código utilizando aí as letras que estão neles, tá? Vocês irão, então, escrever aqui, de acordo com os símbolos, a letra que se refere ao símbolo. Então, nós temos esse símbolo aqui, é a letra I, vocês escrevam e coloquem o I aqui. A estrela, na estrela nós temos o W, coloca aqui. Então, cada símbolo aqui, vocês irão olhar aqui e escrever uma letra que vai formar a seguinte frase. Eu quero ser. O que você quer ser quando crescer? Você vai escrever aqui embaixo, nessa linha, o nome da profissão que você deseja exercer quando crescer na língua inglesa. Ah, professora, eu não sei o nome em inglês. Então, vamos pesquisar qual que é o nome dessa profissão na língua inglesa, tá bom? Então, aqui, na número 9 aqui, vocês não irão escrever nada, tá? Então, aqui, somente identificar aqui letra e código, só para olhar mesmo as letras com código. Aqui, nessa número 10 aqui, ó, vocês irão escrever aqui a letra de cada código que está aqui. E aqui, vocês irão escrever o nome da profissão que vocês desejam ser quando se tornarem adultos. Bom, na página 36, a última página, vocês irão escrever o nome das profissões de acordo com as imagens, tá bom? Então, o nome das profissões de acordo com as imagens em inglês. Bom, livro de inglês, vocês irão responder, então, as páginas 34, 35 e 36. Todo mundo responder em casa. Agora, nós vamos fazer a correção das atividades sobre o livro literário A Copa do Mundo no Mar. Então, pega o livro literário, o caderno que a gente respondeu, né? O livro que contém as atividades, que nós respondemos as atividades sobre a Copa do Mundo no Mar. E vamos fazer a correção. Então, olha lá, vamos fazer a loucura. E vamos fazer a correção. E vai ter uma data.